E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Quem Fala Com Vocês, é o André. Estamos de volta aí com o FIFA 17. Vamos fazer aí mais uma partida pelo campeonato espanhol, Barcelona e espanhol, né? Vai ser final de semana, vamos ver se a gente consegue acertar o placar e até menos ganhar do espanhol, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui. Opções de jogo, modo lendário, estádio aqui, não vai ter um de preferência como sempre, até eu conseguir aí atualizar, né? Vamos ver aqui um outro aqui. E aí galera, beleza? Quero pedir para vocês aí galera, assistir o máximo que vocês puderem dos vídeos para ajudar aí no crescimento do canal, beleza? Quanto mais tempo vocês assistirem, melhor para a gente crescer junto, ok? Valeu, hein? Até mais. Um jogo de jogo normal, uma bola vou deixar aleatório, cadê? Deixa eu ver se consigo. Opa, aqui ó, aleatório. Câmera, agora vamos para a câmera, a câmera dá trabalho, hein? Panorâmica, transmissão TV, profissional. Vou mexer na câmera, deixar aqui para baixo. Vamos ver se está certo Nunca consigo acertar a câmera O time deve estar certo já E vamos para o jogo E aí pessoal Estamos no Santiago Bernabéu E desta vez os galácticos estão aqui na cabine Sou eu Thiago Leifer Junto com o meu amigo Caio Ribeiro Hoje tem um clássico local Barcelona e Espanhol Um clássico catalão Um clássico dos mais prestigiados da Espanha Estou achando que o bicho vai pegar aqui Essa câmera está boa Vamos jogar com ela mesmo Vamos ver se está que doido No modo lendário a gente não pode brincar Marcar bobeira Já marquei Pega Precora a bola Vamos lá Isso Cara estou começando a não gostar dessa câmera não Está muito esquisita Messi passando vai Opa Deu nada Suou a camisa Suou a camisa para pegar essa bola Vem 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 Marcar porque é uma pequena marcar bobeira Quase entregou o ouro Iniesta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Neymar Neymar Passa 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 Carregar mais um pouco Está aqui mesmo Sou doido Os caras travou na hora Nossa Nossa que golaço Estão falando de você que de longe eu faço gol Está no modo lendário galera Não é no modo faz fácil É no lendário O melhor estava adiantado Que golaço Bateu no pé da tarde Nossa merece replay Olha que bonito Que bola esquisita Parece um doce Cara Já deixa seu like Aproveitando esse golaço Deixa um like Para ajudar a gente no canal E assista o vídeo todo Se você puder Para me ajudar Para ter o crescimento do canal Vamos ser surpresos Logo logo No canal Fiquem ligados Opa A gente fez uma aquisição Que vai ser bem interessante Vamos marcar 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 Marca Marca Deixa eu estar Opa Está em pedido Beleza Não vou nem ver Vamos embora Vamos lá Vamos continuar Vamos aproveitar A gente está fez 1x0 No primeiro tempo Opa Primeiro Bonito Nossa mestre Demorou muito Olha lá Pega 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 Começa A casa É nossa Vamos embora Aliás não falta estádio Guardiar Vou carregar Mas o Bernabéu Tem uma aura especial Mesmo Isso Passa Aê Avoro cabeça Combina Ah não Será que ele não viu que não tinha ninguém para receber o cruzamento Vamos lá Vamos marcar Vamos marcar Pega Pega Nossa É nossa É outra Nossa cara Por cima Pega Mais cedo Nossa sorte Começa Começa Passa 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 Volta Opa Passa Ele não tem freio Não Nossa que passa O cara dele Pega 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 Opa Isso Não Aí não Vamos pegar Nossa Deixa eu passar Não Não chuta Não chuta Não tem goleiro Isso Não Segura Aê Perigo Cadê Cadê Alguém Nossa Errado Vai Toca Para a frente Aí o Soares Pega Nossa Nossa Isso Pega A bola De volta O Barcelona Aqui Aqui E Tocada De agarrar Sem pressa Sergi Roberto Messi Passa E Não Messi Não Pra ele Opa Arriscar Arriscar Pode arriscar Aí Messi Segura ele Isso É Nossa Ai Tranquilo E Moleque Iniesta Iniesta Em cima Isso Nossa bola Parece um tijolo Neymar Bola É Nossa Pega 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 Abaixo Aí não Né Ai que isso Isso Saiu 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 Lateral Marcado Não Deixa passar Vamos pegar Isso Tá bom Vamos marcar O negócio é marcar Segura Não vai tocar aqui dentro não Fechar toda a porta Rave Rave Lopes Ai pega Pega Rave Fuego Pega Rave Pega 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 Não deixa Cair Foi certinho Os caras Fazer um gojajar Desse jeito Vamos pegar Cerca Nossa Se ele contratar aqui Não vai dar pra ninguém Nossa Isso Ah Olha Ia lançar o Soares Ele agora Final de primeiro tempo Vitória magra 1 a 0 Com a defesa Jogando assim Caio Não é surpresa Vê se placar Os caras estão Pra cima Já deram 5 finalizações Tem que fazer mais um goi Pra salvar Deixa eu ver E é Tá Vambora Segundo tempo É a hora Do segundo tempo Aqui no Santiago Bernabéu Vamos lá Marcar Pode ser Opa E aí Entrou em impedimento Que jurado Vamos tocar Bora Bora Carregar aqui Pra gente poder Abrir espaço Isso Envolve Depois eu toco lá Isso Isso aí Apresenta Bonito Aqui Vai Soares Hum Ah Opa Tomou Ah Perdeu Pega Pega Nossa Nossa Quase é Nossa Vai 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 Aê Iniesta Tem ninguém aqui Segura Sérgio Busquets Vamos lá Vamos envolver os caras Né Olha lá Suárez Ah Muito forte Cabe mais Nossa Nossa Forte Nossa Não pode dar bote Gente Olha lá O cara passando Olha lá Olha lá Vai pra cima Pegou Caramba 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 Parece Arremesso lateral Pega Toma Ladrão. Isso, ó. Vambora. Carrega. Isso. Aqui embaixo. Ah. Devagar demais. Pegar. Vou pegar. Isso. Não passou ainda. Que louco. Boa da cana. Toma. Passa, Neymar. Passa, 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 passa. Demora pra correr. Vamos lá. Vou começar tudo de novo. E, Neymar. Passa bonito. É, mas o outro não completou. Vambora, vambora. Não pode dar espaço pros caras, véi. Olha lá. Não pode dar espaço. Isso. Vamos pegar. Pegar isso. Aí, ó. Essa hora. Vambora. Ô, louco. Não vai lançar de novo. Agora é cartão. Não é possível. Isso. Coloquei a entrada, cara. A FIFA deu esse tipo de carrinho aí. É pedir pro juiz marcar falta. O que é isso? É difícil entrar firme assim e pegar fora, né? Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. Isso. Vamos começar tudo de novo. Tá aí o técnico usando o banco pra tentar reagir. Embaixo. Ali. Aí. É que enfim mais um chute, né? Chutão, cara. Olha lá, véi. Só fazer, hein. Minha jogou certinho. Que a goleira buscou. Vai se possível fazer um gol de cabeça. Vai, 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 vai. Nossa. Aí. Tá aqui embaixo. Aí. Engana, engana, engana. Isso. Aqui. Ah, Hacktite. Faz isso não. Tá preparando essa patada. Agora tem que segurar os caras, né? Nossa, é nossa, é nossa. Segura. Aí. Certinho. Vamos descruzar, vamos descruzar. Olha só. Não, goleiro. Aí, goleirão. Não. Faz isso. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. Aí, Piquei. Vamos marcar, vamos marcar. Tocou de volta. Não deixa passar. Não deixa cortar pra dentro. Nossa, cruzou. Segura. Aí. A zaga corta o passe. É uma ótima chance. Aí, goleiro bola. Perfeito. Aí fica fácil pro goleiro. Dá um desespero, cara. Aqui. Vai, 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 vai embora. Vai embora, vai embora. Aí, Suárez. Foi meu. Isso. Ela entrou no meio lá. Ah, muito. Ai, deu certo. Ah, quase. Sai bola. Demorou muito pra chutar, Neymar. Por último, na defesa. Vem escanteio por aí. Aí, Piquei. Nossa. Bola andou na cabeça dele. Aí, certinho. Aí. Ah. Poxa, que rolo, cara. Bola é nossa. Pega, pega que é nossa. Pega que é nossa. Ah, vai tocar ali embaixo ainda. Não, não vai passar aqui não. Isso. Toca ali na frente. Isso, bonito. Ah, não perdi. Ixi, então passa a Eto. Deixa eu ver quem é que tá cansado aí, meu. Nossa, os caras estão todos estragados, velho. Niesta, vou colocar o André Gomes. Agora aqui, ó, Turano. Não tem jeito. Cadê o... Nossa, não tem quem coloca no lugar do Busquete. Munir, Niesta, um Titi. Nossa. Cara, o Busquete vai ter que ficar aí, mano. Sinto-lhe muito, tio. Olha lá, vou tocar de boa. Acabou já, galera. Menos mal. Galera, então vou ficando por aqui. Foi mais um jogo aí do Campeonato Espanhol. Se você gostou, aí, favorite o vídeo. Deixa seu comentário aí. Deixa o joinha aí embaixo também, clicando no gostei. Compartilha nas redes sociais. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, beleza? Até a próxima. Valeu!